No vídeo anterior a gente passou aqui, a gente veio de lá, daquela posição ali, pra essa direção de cá Mas agora a gente vai lá pra dentro do centro histórico, de fato A gente vai lá pra dentro do centro histórico, de fato, a gente vai lá pra dentro do centro histórico, de fato Um fato curioso daqui é que O centro histórico daqui é bem mais vazio, porque por exemplo, você vai ali no centro histórico de Salvador É bem cheio, é turista e tal, aqui é um pouco mais vazio Talvez seja pela época do ano também, que essa época chove bastante, então menos turista, né? Talvez Agora a gente vai passar por um dos locais mais emblemáticos, mais legais aqui de São Luís É essa escadaria aqui, ó Nela, aqui do lado tem um bar e praticamente quase toda noite rola reggae Então se você tá visitando São Luís, quer curtir reggae também, aqui desse lado está fechado, mas aqui é um bar Aí eles colocam as coisas aqui, ó E aí fica rolando reggae, geralmente começa bem cedinho na boca da noite e aí eles vão até tarde Então, essa semana eu vou vir aqui, que vai rolar bem aqui e eu quero vir conhecer E essa é uma das escadarias mais conhecidas aqui de São Luís, no Maranhão Acho que choveu e aí o pessoal sumiu Você não vê praticamente ninguém, mas é legal porque aí a cidade fica só pra nós Logo ali na frente tem um mercado, a gente vai chegar até lá Mas, se você visita São Luís, você tem que passar por esse local aqui e venha também no reggae Quando for a noite eu vou dar um pulinho aqui pra conhecer esse reggae E eu vou mostrar aqui pra vocês aqui no canal Legalzinho aqui que tem uma Uma pracinha Aqui a parte de cima Aqui do lado tem uma feirinha, um mercado de artesanato À direita Vou dar uma passadinha lá pra mostrar pra vocês, rapidão E aí E aí E aí Aqui é o mapinha O som típico do Maranhão O Guaraná Jesus, só não tem pra eu ver esse Guaraná Aqui tem muita coisa ligada ao Reg O som típico do Maranhão Aí, olha o Zezo Aí, olha o Zezo